Agora eu entendo que o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são o mesmo Deus, mas realizam diferentes obras em eras distintas. O Senhor Jesus realizou a obra de redenção e pregou o caminho do arrependimento. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso julga, purifica o homem e traz o caminho para a vida eterna. Eu ainda tenho uma questão. Qual a diferença entre o caminho do arrependimento e o caminho da vida eterna? Sim, ainda não entendemos esse aspecto. Poderiam comungar mais sobre isso? Como Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são o mesmo Deus, eles concedem o mesmo caminho para o homem. Então qual a diferença? Eles deveriam ser o mesmo. Deus Jeová e o Senhor Jesus são o mesmo Deus. Eles concedem o mesmo caminho para o homem? Deus Jeová decretou leis para os homens cumprirem. O Senhor Jesus cumpriu a obra da redenção e pediu ao homem que se arrependesse. Eles são diferentes. Vocês concordam que essas obras foram feitas por Deus? Sim, está certo. Elas foram feitas por Deus. Existe apenas um Deus, e Sua obra de salvação da humanidade não pode ser feita em uma ou duas etapas. Como existem três estágios da obra do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade, a verdade expressada por Deus em cada estágio é diferente e aprofunda-se para tornar-se perfeita. Deus realiza obras diferentes através das eras baseado nas necessidades do homem em cada tempo. O caminho que Deus dá ao homem em cada era é diferente. Vocês perguntam qual a diferença entre o caminho de arrependimento e o caminho da vida eterna, o que é a questão crucial. É uma verdade que cada fiel precisa entender, pois está relacionada com a forma como o homem entende a verdade e ganha a vida eterna. Hoje todos nós sabemos que o Senhor Jesus realizou a obra da redenção na Era da Graça e deu ao homem o caminho do arrependimento. Como disse o Senhor Jesus, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que quer dizer que o homem deve confessar seus pecados e se arrepender diante de Deus se quiser entrar no reino dos céus. Depois de confessar os pecados passados, eles serão perdoados. O homem não pecará mais, se arrependerá e nascerá novamente. Isso é arrependimento. Mas naquele tempo, o Senhor Jesus ensinou o homem a confessar seus pecados e a arrepender-se, não cometer pecados, não fazer o mal, negar a si mesmo, pegar Sua cruz e seguir ao Senhor, amar ao Senhor de todo o coração, alma e mente, amar os outros como a si mesmos, com humildade, paciência e perdoar setenta vezes sete. Esses são os caminhos para o arrependimento do homem. Quando o homem confessa seus pecados e se arrepende diante do Senhor Jesus, esses pecados serão perdoados. Qualifica o homem para orar diante de Deus, comungar com Ele e gozar da graça abundante e da verdade dada por Deus. Mas não podemos negar que mesmo que os pecados do homem sejam perdoados, Sua natureza pecaminosa ainda existe e Ele ainda trai e se opõe a Deus. Isso prova que, embora os pecados do homem possam ser perdoados, Ele ainda pode pecar e não pode ser santo. O Senhor Jesus realizou apenas a obra de redenção, que meramente permite ao homem confessar seus pecados, arrepender-se, retornar para Deus e gozar da graça dada por Deus. Isso mostra que a verdade expressa pelo Senhor Jesus é o caminho para o homem se arrepender. Em Sua época, Jesus falou aos discípulos apenas uma série de sermões da Era da Graça, discorrendo sobre como praticar, como se reunir, como pedir em oração, como tratar o próximo e assim por diante. A obra que Ele realizou foi a da Era da Graça e Ele apenas expôs como os discípulos e os demais seguidores deveriam praticar. Jesus realizou apenas a obra da Era da Graça, não a dos últimos dias. A obra de Deus tem limites bem claros em cada etapa. Ele só realiza a obra da etapa corrente e nunca antecipa as etapas da obra que virá. Somente assim é que as obras representativas de cada Era podem ser trazidas à tona. Jesus apenas falou sobre os sinais dos últimos dias, sobre como ser paciente e como ser salvo, como se arrepender e como confessar, sobre como carregar a cruz e suportar o sofrimento. Mas Ele nunca falou sobre o que o homem dos últimos dias deveria entrar, nem como deveria buscar satisfazer a vontade de Deus. Os pecados do homem podiam ser perdoados através da oferta pelo pecado, mas o homem tem sido incapaz de resolver a questão de exatamente como ele pode não pecar mais e como sua natureza pecaminosa pode ser eliminada completamente e transformada. Os pecados do homem foram perdoados por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no velho e corrupto caráter satânico. Como tal, o homem deve ser completamente salvo do caráter satânico corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente eliminada e nunca mais se desenvolva, permitindo assim que o caráter do homem seja alterado. Isso requer que o homem entenda o caminho do crescimento na vida, o caminho da vida e o caminho para mudar seu caráter. Também é necessário que o homem haja de acordo com esse caminho, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz, que ele possa fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, eliminar o caráter satânico corrupto e libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem claramente que o Senhor Jesus realizou a obra de redenção e que Ele nos deu apenas o caminho do arrependimento. Mas Ele não deu ao homem o caminho da vida eterna para acabar com Sua natureza satânica e se tornar santo. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio. E na fundação da obra de redenção do Senhor Jesus, Ele realizou a obra do julgamento começando pela casa de Deus e nos dando o caminho para a vida eterna. Apenas aceitando o caminho para a vida eterna concedido por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, as pessoas podem se tornar obedientes à vontade de Deus, escapar da influência sombria de Satanás, atingir a santidade e entrar no reino de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito práticas. Na Era da Graça, Deus realizou apenas a obra da redenção. Por isso, não importa o quanto nos arrependamos dos pecados, ainda estamos amarrados ao pecado. Não importa o preço que paguemos ou quão firme trabalhemos, não atingiremos o estado de santidade. Agora, finalmente entendo que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias é a obra de salvação que permite à humanidade escapar completamente do pecado e da influência de Satanás. E Deus Todo-Poderoso traz o caminho para a vida eterna e mostra a maneira de nos livrarmos da natureza pecaminosa e atingir a santidade. Finalmente temos a esperança de escapar da vida de pecar durante o dia e termos de confessar à noite. Precisamos nos atualizar com a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Isso mesmo. Mas irmã, poderia nos dar uma explicação mais específica e clara do caminho da vida eterna? Isso é o que mais precisamos entender. Graças a Deus! Sim. Acabamos de comungar a respeito do caminho do arrependimento, e eu acho que todos entenderam. Agora eu gostaria de falar sobre o que é o caminho para a vida eterna. Depois eu falarei sobre as diferenças entre o caminho do arrependimento e da vida eterna. Muito bom! Quando falamos do caminho da vida eterna, não falamos da simples confissão dos pecados e arrependimento, mas do caminho da verdade que dá às pessoas a vida eterna. Falando especificamente como as pessoas ganham a salvação e livram-se da influência de Satanás, como elas obtêm a verdade como vida, tornam-se compatíveis com Deus e ser ganho por Deus. Esse é o caminho da vida eterna. Aqueles que atingem o caminho da vida eterna são os que recebem a verdade, que obtêm a verdade como vida, e são as pessoas completadas por Deus que podem entrar no reino dos céus. Não são essas as pessoas que atingem o caminho da vida eterna? Tais pessoas que obtêm a verdade como sua vida vão trair ou se opor a Deus? Não! Não é possível! Tais pessoas que entram no reino dos céus morrerão ou irão para o inferno? Não! Não irão! Qualquer um que obtenha a verdade como vida conhecerá a Deus, e assim atingirá o caminho da vida eterna, certo? Vamos ver as palavras de Deus Todo-Poderoso sobre o assunto. Por favor, deixe-me ler. Uhum, claro. Abram na página 1460. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida, e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. A obra nos últimos dias revela a obra de Jeová e de Jesus, e todos os mistérios não compreendidos pelo homem. Isso é feito para revelar o destino e o fim da humanidade, e concluir toda a obra de salvação entre a humanidade. Esse estágio da obra nos últimos dias encerra tudo. Todos os mistérios não compreendidos pelo homem devem ser desvendados para permitir que o homem compreenda e tenha uma compreensão clara em seu coração. Só então o homem pode ser dividido de acordo com seus tipos. Todos os mistérios não compreendidos pelo homem terão sido revelados. Todas as verdades anteriormente não compreendidas terão sido esclarecidas, e a humanidade terá sido informada de seu caminho e destino futuros. Essa é toda a obra que deve ser feita neste estágio. Nesta fase final da obra, os resultados são alcançados através da palavra. Através da palavra, o homem passa a entender muitos mistérios e a obra de Deus por todas as das gerações passadas. Através da palavra, o homem é iluminado pelo Espírito Santo. Através da palavra, o homem passa a entender os mistérios nunca antes desvendados por gerações passadas, bem como a obra de profetas e apóstolos do passado e os princípios pelos quais eles trabalhavam. Através da palavra, o homem também passa a conhecer o caráter do próprio Deus, bem como a rebeldia e a resistência do homem, e passa a conhecer sua própria substância. Através destas etapas de obra e de todas as palavras faladas, o homem passa a conhecer a obra do Espírito, a obra da carne encarnada de Deus e, além disso, todo o seu caráter. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõe como o homem desdenha de Deus são faladas, em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também expõe o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, obter verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhes são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça a sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como o descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que o caminho para a vida eterna não pode ser ensinado com poucas regras. Nem a tendência do homem a pecar e se opor a Deus pode ser resolvida com poucas passagens. A humanidade foi profundamente corrompida por Satanás e alimentada com todos os tipos de venenos. Eles são arrogantes, orgulhosos e egoístas e, em relação a Deus, são cheios de preconceitos, ideias fantasiosas e pedidos ultrajantes. Eles não têm conhecimento real de Deus, muito menos temor verdadeiro, obediência ou amor. Se as pessoas quiserem escapar de seus caracteres satânicos e tornarem-se santas ou verdadeiramente conhecerem, temerem e amarem a Deus, devem entender os diversos aspectos da verdade. Como é necessário para a humanidade corrupta, nos últimos dias Deus realiza a obra de julgamento começando pela casa de Deus e expressa todas as verdades demandadas para o homem escapar totalmente da influência de Satanás e obter a salvação. O caminho da vida eterna é mais do que uma ou duas faces da verdade, é composta por muitos aspectos dela. Se enquanto experimentam a obra de Deus nos últimos dias, as pessoas entenderem todas as verdades que Ele expressou para salvar a humanidade e entrar na realidade da verdade, então, sem dúvida, elas poderão alcançar a mudança de caráter na vida e obedecerem e adorarem a Deus. São aqueles que ganham caminho para a vida eterna. Qual é o caminho para a vida eterna? São todas as verdades que Deus expressa nos últimos dias para conceder a salvação da humanidade. A obra de Deus nos últimos dias é para incutir essas verdades no homem para que eles tornem-se a vida Dele. As pessoas que viverem as palavras de Deus vão ganhar o caminho para a vida eterna. Não importa o quão profundamente uma pessoa experimente a verdade das palavras de Deus, desde que ela possua uma parte da realidade de várias verdades, viva a aparência de um verdadeiro homem, seja honesta, verdadeiramente obedeça a Deus, conduza sua vida por princípios, tema a Deus e evite o mal. Ela será uma pessoa que possui a verdade e a humanidade e ganhará caminho para a vida eterna. Quando atingimos o caminho para a vida eterna, escapamos do pecado e da influência de Satanás. Ou seja, não pecamos mais nem traímos a Deus. Com o verdadeiro conhecimento de Deus, nós atingimos a mudança de caráter. Nós podemos obedecer a Deus, adorá-Lo, amá-Lo, ser compatíveis com Ele e tornarmos alguém que cumpre a Sua vontade. Quando ganhamos o caminho para a vida eterna, nós nunca morreremos. Nós gozaremos das bênçãos de Deus e receberemos a promessa de entrar no reino dos céus. Vamos ler outra passagem de Deus Todo-Poderoso. Eu leio. Depois que a humanidade entrar no caminho certo, é que as pessoas terão uma vida humana normal. Todas elas farão o próprio dever e serão completamente fiéis a Deus. elas vão largar completamente a desobediência e o caráter corrupto e viverão para Deus e por causa de Deus. Serão desprovidas de desobediência e resistência, serão capazes de obedecer inteiramente a Deus. Essa é a vida de Deus e do homem. E a vida do reino é a vida de descanso. Descanso em meu trono, me reclino ao longo de todo o universo e estou plenamente satisfeito, porque tudo recuperou a santidade e posso voltar a residir pacificamente em Sião. E as pessoas da terra podem ter vida serena e contente sob minha orientação. Todos os povos estão gerindo tudo o que está em minha mão. Todos os povos recuperaram sua antiga inteligência e aparência original. Eles não estão mais cobertos de poeira, mas no meu reino são tão puros quanto o jade, cada qual com rosto semelhante ao do santo que está no coração do homem, porque o meu reino foi estabelecido entre os homens. No reino, a vida do povo de Deus com Deus é incomparavelmente feliz. As águas dançam para a vida abençoada das pessoas. As montanhas desfrutam com as pessoas a minha abundância. Todos os homens em meu reino se esforçam, trabalham duro, mostram sua lealdade. No reino, não há mais rebelião, não há mais resistência. Os céus e a terra dependem um do outro. O homem e eu estamos próximos e sentimos profundamente. através das felicidades da vida nos apoiando. Você testemunhou que a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso é o caminho para a vida eterna. Isso cumpre o que o Senhor Jesus disse. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Nós nunca ouvimos a verdade expressada nos últimos dias por Deus Todo-Poderoso. Essas verdades são muito práticas. Precisamos mesmo delas. São todas as verdades que precisamos entender. Apenas pelo entendimento e o recebimento dessas verdades, podemos ser pessoas que obedecem à vontade de Deus, entram em Seu reino e gozam de Suas bênçãos eternas. Exato! As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso são muito ricas e abrem nossos olhos. Não admira que Deus Todo-Poderoso diga que apenas o Cristo nos últimos dias pode dar ao homem a vida eterna. Se aceitarmos a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso, nunca mais precisaremos viver com nossos espíritos sedentos e nas trevas outra vez. Isso é a bênção de Deus para nós. Graças a Deus Todo-Poderoso! Finalmente temos uma fonte de água viva. Sim, somos uma floresta seca numa nova primavera matando nossa sede com a chuva. Graças a Deus! Somos afortunados por nascer nos últimos dias. Isso mesmo! O Senhor Jesus que esperávamos retornou. E podemos gozar da água viva que flui do trono. É uma oportunidade rara e incrível. Sim, é verdade. Se vermos todos os dias da nossa sede. Sonhoro abençoado batalamos deixá nosso banco, 13 vezes 15 horas que deixam essa sede succeeds deди like car frighti possuir Our Dayzada. Sim, é verdade, não podem completar essas sede. Amém.